Essas dinâmicas foram pensadas para responder a pergunta guia do dia de hoje, que é para falar um pouquinho de como nascem, crescem e morrem os laboratórios de inovação. Então a gente pensou em três oficinas distintas. Uma para a gente trabalhar um pouquinho essa concepção e o nascimento de um laboratório, que é sempre esse momento misterioso, esse momento cheio de questões, mas também cheio de força e que se dá à luz uma iniciativa nova. Um outro momento que vai ser agora à tarde, que vai ser para a gente explorar um pouco que é a infância e a adolescência, que é a adolescência de um laboratório como a adolescência de um ser humano, que é essa metáfora que a gente está tentando fazer, é esse momento de rebeldia, de inquietude e dessas perguntas sem resposta que a gente fica sempre na cabeça na nossa adolescência. E por fim, a gente pensou uma oficina para falar mais da adultez e da maturidade de um laboratório, ou seja, desse momento em que o laboratório tem mais estabilidade, tem mais força e está fazendo projetos sem essas tantas questões para pensar na sua permanência e na sua continuidade. Essas oficinas não visam ter uma ideia de senso de laboratórios, para dizer que um laboratório é adolescente, ele acabou de nascer, é um neném ou é um laboratório idoso. Essa não é a ideia, mas a ideia é usar essa metáfora do ciclo de vida como um pano de fundo para a gente discutir esses desafios que os laboratórios de inovação, que são esses serizinhos que têm surgido em todo o mundo. E hoje a gente tem aqui nove países da América Latina e o Canadá para falar um pouquinho para a gente quais são essas experiências que têm acontecido desses espaços em governos que nascem para convidar para que as pessoas experimentem e possibilitem novos futuros. Está sendo muito legal, é um pouco diferente do dia de ontem, que foi um dia de mais palestras, esse é um dia mais mão na massa. A gente está tendo todo um esforço para sistematizar o que as pessoas falam, então nossos voluntários estão o tempo todo escrevendo o que as pessoas estão falando. Todo fim de uma atividade tem uma parte para as pessoas escreverem. Está sendo muito divertido, está sendo muito legal colocar esse pessoal do Brasil inteiro e da América Latina para conversar em conjunto e fortalecer a agenda de inovação da região. Eu acho que são vários problemas, cada fase da vida tem os seus desafios específicos. No nascimento de um laboratório, eu acho que um grande desafio é entender se realmente se precisa de um laboratório, porque como hoje, para mim, na minha opinião, o laboratório é quase um escritório de prioridades estratégicas, um escritório de projetos que se tinha em alguns 10 anos atrás. Ele é uma buzzword, todo mundo quer ter o seu laboratório. Mas assim, o laboratório é realmente a solução para um problema? Ele é realmente necessário para aquele contexto? Mais do que uma moda, qual é o papel de um laboratório em uma instituição? Para mim, esse desafio inicial é imprescindível e muito importante para depois você conseguir construir uma instituição mais sólida.